Música Hoje eu vou conhecer, gente, o Jardim Botânico Ele é muito conhecido aqui de Curitiba Todo mundo fala dele E a vida inteira eu quis conhecer, né, gente? Porque eu sempre ouvi falar, eu sou de São Paulo E é a primeira vez estando em Curitiba Então vamos visitar o Jardim Botânico Já vou mostrar ele de longe pra vocês Pra vocês verem a lindeza que ele é Ai, ai, ai Música 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 Gente, o que é isso? Parece de filme Obrigada Música Vamos entrando, vamos entrando Gente, é realmente muito, muito bonito Impressionante Uau Olha a visão aqui de cima, gente Hoje é um dia frio Mas tá lindo Isso aqui é muito, muito bonito, assim Absolutamente bonito Gente, eu tô muito feliz Gente, eu não acredito que eu tô aqui Uau Gente, que medo Dá pra ver tudo Dá pra ver tudo lá embaixo Música Tudo de vidro Tudo de vidro Agora é uma outra estufa, gente Que é aquela do lado Acabei de chegar aqui Chama-se Galeria das Quatro Estações Esse jardim é um passeio sensorial E atentivo pelas quatro estações do ano Gostei, vamos ver E atentivo pelas quatro estações do ano E atentivo pelas quatro estações do ano E atentivo pelas quatro estações do ano Gente, eu sou apaixonada por esculturas assim Meu Deus Que beleza É os detalhes, sabe Lindo, lindo, lindo Olha lá onde a gente tava Gente, o lago lá no fundo Tem outro lago lá pra frente Olha, gente Museu do Olho O famoso Museu do Olho Hoje eu não vou entrar Mas vim aqui pra tirar uma foto E gravar pra vocês Olha, gente Existe um ônibus Que é um ônibus de turismo, olha Que você paga Se não me engano é 50 reais E você pode Ele vai parando nos pontos Você pode pegar ele mais de uma vez Chegamos então no Parque Tanguá, gente Também é um parque bem conhecido aqui Vou gravar tudo pra vocês Já vi se tem um carrossel ali, ó Parece ser bem legal Tem uma fonte ali bem bonita Vamos conhecer E, nossa, gente Bem bonita aqui Só a entrada já é linda Vamos ver o resto Vamos ver o resto Olha que lindo Gente, esse lugar é lindíssimo Lindíssimo Parque Tanguá Vale muito a pena Nossa, ali naquele túnel Imagina Que incrível Que lugar mágico Especial A gente passou no subway Fazia tempo que eu não comi um subway Tava bem gostoso E agora a gente tá aqui no Parque Tanguá Na parte de baixo Que tem a queda de água Gente, é maravilhoso Assim, é incrível E agora a gente vai passar pela pontezinha Que dá no túnel Que a gente vai passar por dentro Ali naquela muretinha de pedra Que eu mostrei pra vocês Muralha de pedra Sei lá E, gente Que parque sensacional Gostei muito Ai, gente Infelizmente a gente não vai poder ir no túnel Porque tá fechado Tá bloqueada a passagem Mas, tudo bem Valeu a pena Só a vista A gente vai subir ali, galera Ai, ai, ai Chegamos Bora lá Tenho medo de altura Tenho medo de altura, né Mas eu me enfio nessas Nessas aventuras sempre, né, gente Não vou perder a oportunidade Vamos lá, gente Nossa, tem um espelho pra todo canto Tá me subindo Tá me subindo Tá me subindo Gente, é muito alto. Gente, esse aqui é o Parque Barigui. Se eu não me engano, foi o primeiro parque aqui de Curitiba. Ele é bem conhecido, bem famoso. Tem bastante capivara, a gente vai ali ver as capivaras agora. Tem um lago que contorna, ele é bem grande. Olha isso, os bichos. Lindo aqui, amei. O tour hoje foi quase completo, viu? Bastante coisa que a gente viu hoje. Muita, muita. Caramba. Tanto de capivara ali dormindo. É muita capivara. Olha o tanto. Botou o terror. Ai, gente, desisto desse cabelo, viu? Tá difícil. A boca é cheia de Bepantol. O frio tá tanto que minha boca tá ficando todinha assada de frio, sabe? Queimada de frio. Mas, enfim, quero mostrar pra vocês aquele sacolão que eu mostrei pra vocês no vídeo. Gente, foi até então o lugar mais barato que eu já vi. Em questão de frutas, legumes, leguminosas em geral, assim, tudo muito barato, porque lá é tipo um sacolão que tudo sai na faixa de três e pouquinho quilo. Então, você pode colocar várias coisas dentro da sacola e pesar tudo junto. É a primeira vez que eu tenho essa experiência. Eu sempre pesei tudo separado, porque cada coisa tinha um preço. Lá tem até isso, tipo, pouquíssimos produtos é separado, né? Não pesa junto. Mas, no mais, a maioria, assim, pelo que eu percebi, é três e pouquinho quilo. Então, você pode colocar tudo dentro da sacolinha e pesar e vamos com Deus, né? Eu vou mostrar a minha sacolinha e vou falar pra vocês no final o quanto deu. Vamos ver. A minha sacolinha deu isso aqui, ó. Tá pesadinha. Coisinhas que vai dar pra eu comer aqui por uma semana. Mais ou menos... É, vai dar uma semana, que eu peguei pouquinha coisa, um pouquinho de cada. Mas, ó, eu vou tirar as coisas dentro dessa sacola, vou colocar na mesa e vou falar quanto que deu tudo isso. Vamos ver. Vamos lá. Então, eu peguei cinco batatas médias. Essa aqui tá bem pequenininha, porém, já pra mim é o suficiente, né? Quatro daquela batatinha... Eu chamo de batata mandioquinha, né? Mas tem gente que chama de batata salsa, enfim. Duas abobrinhas, uma berinjela, quatro bananas grandes, um raminho de brócolis, um raminho de couve-flor. A couve-flor tá até maior que o brócolis. Peguei quatro tomates, uma cabeça de alho, um pimentão, duas cebolas grandonas e um maço de... Acho que isso aqui não é cheiro verde, não. Acho que é salsa. Gente, eu paguei nisso tudo quinze reais. Quinze reais. Claro, Curitiba tem seus lugares caros? Tem. Só que se você souber pesquisar e souber falar com quem mora aqui... Eu, no caso, tô em Campo Largo, que é Paraná também, só que é um pouco mais afastado de Curitiba. Hoje eu estive em Curitiba, fui nesse sacolão. A gente passou em um outro mercadinho também, que era de produtos naturais. Que eu não gravei porque acabei nem comprando nada, mas, gente, assim, de onde eu moro, né, de onde eu sou, lá no interior de São Paulo, casa de produtos naturais, as coisas são absurdamente caras. E aqui é muito barato, nessa lojinha em específico que eu passei. Vou até tentar depois gravar lá qualquer dia, não sei, mas tem de tudo e você compra tudo, tipo, pacotes grandes, como se fosse um atacado, só que uma lojinha menor e com preços muito em conta. Esse sacolão, gente, pra mim, é, assim, absurdo. Falar que eu fiz a minha compra da semana por 15 reais, gente. Isso aqui eu como de boa. Eu tenho arroz, tenho feijão, macarrão, né, mas os legumes, uma frutinha ali, 15 reais. Eu poderia ter pegado muito mais. Eu vi a galera lá, realmente, gente, sacolão mesmo. Muito barato, sabe? Muito barato mesmo. Hoje a gente visitou muitos lugares. Fiquei muito feliz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É isso, um beijo. Adquira meu e-book, Um Ano de Mochilão. Vou deixar o link na descrição pra vocês, tá bom? Eu conto toda a minha história, trajetória. Antes, né, desde descobrir o que era essa vida, até começar o mochilão. O e-book tá muito legal, gente. Até a próxima. Tchau! Tchau! A mão, no final do dia. Olha isso. Ah, agora sim. Gente, eu tô só o bagaço, né? Mas é... Eu não vou me arrumar pra... Pra mexer nas construções, nas hortas, nas coisas. Eu fiz uns buracos aqui. Eu fiz uns buracos aqui.